Che Guevara, Janice Joplin, Frida Kahle. Moram agora na La Rebellion, a primeira loja portuguesa a dedicar-se em exclusivo à venda de produtos inspirados em ativismo e personalidades revolucionárias. Ativista desde que se lembra, Tita Alvarez quis fazer do sonho realidade. O principal motivo é porque desde sempre que sou apaixonada por determinadas personagens revolucionárias e sempre fui muito ativista, já venho um bocado de uma parte da minha família e foi por isso uma loja um bocado aberta por amor. Desde quadros a vestuário, a loja reúne produtos do mundo inteiro no centro do Porto. Nós importamos de vários sítios do mundo, de todos os continentes, penso que de todos mesmo. Nós temos produtos da Austrália, temos produtos de Marrocos, em África, temos produtos do continente americano, muitos até, e também da Europa. Da política à arte, todos têm lugar na La Rebellion. Temos a secção hippie, que aí incluímos a Janice Joplin e o John Lennon. Temos a secção Rastafari, onde colocamos o Bob Marley e os adereços relacionados com o fumar, com o CBD. Temos uma secção do Che Guevara, que já é mais político, mas também temos uma secção de Darwin, que já é um cientista. Só que tudo personagens realmente fizeram uma diferença, que marcaram uma altura no mundo. O lado ativista e revolucionário marca presença nesta loja onde a música não para de tocar. Tchau. 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 Tchau.